Minha gente, o torcedor do Botafogo que eu tô vendo aqui de cima do Almeidão indo embora e enormes filhos de carro, trânsito enorme, compareceu em massa. No meu olhômetro aqui, algo em torno de 8 mil pessoas pelo menos, por aí. Queria ver esse clube que está impressionando com um bom futebol invicto, jogando agora diante da sua torcida e acabando de vez com essa coisa de que quando se mais espera do Botafogo quando se mais enche o estádio, se espera uma grande vitória o Botafogo faz um papelão. Quando eu ia entrando hoje no estádio, eu cumprimentei o rapaz que trabalha aqui na entrada da imprensa. E aí eu disse, e aí, hoje vai, tabela e tal. Ele disse, normalmente seria, viu, Ivo? Mas a gente já sabe, né, que quando a gente se anima muito com esse Botafogo quando joga em casa, costuma fraquejar e principalmente contra time fracos. Ele joga bem quando time fraco, mas time fraco, ele costuma fraquejar. Eu disse, não, mas eu acho que hoje a coisa não vai acontecer. Mas a coisa aconteceu, se repetiu. E começou dando aquela impressão, né, de que realmente eu estava com a razão que hoje não ia dar sopa por azar, né. 1 a 0, atacando sempre no setor ali da direita do ataque, onde o Botafogo é muito forte e dominando o jogo. Mas depois de 1 a 0, o time começou a relaxar. E aí o Floresta, que estava todo fechadinho, teve que sair para o jogo, teve que ir para cima. Só que eu esperava exatamente, quando o Floresta saísse, o Botafogo explorasse em velocidade e as brechas deixando. Mas isso o Botafogo simplesmente não fez. Ficou acomodado, tocando bola no meu campo, uma bolinha, outra e tal. E só deu mais um chute perigoso, que foi justamente quando fez, talvez, fez isso umas duas ou três vezes no jogo. Que foi aquela marcação que ficou conhecida do Botafogo, com muita intensidade, lá no ataque, a marcação alta. Fez isso, tomou a bola e o Netinho acertou um chutasse de fora da área que o goleiro tirou para escanteio, por muito pouco o Botafogo não fez o segundo. Mas foi só, gente. E só se via o Floresta, mesmo limitado, chegando, cruzando bola na área do Botafogo o tempo todo. De bola parada em bola parada, e chegando, e gostando do jogo. E terminou o primeiro tempo assim. Com alguns jogadores não jogando nada, entre eles o Bruno Paraíba, que, aliás, esse jogador não me agrada. Vou ser muito sincero. Não me agrada, é um jogador que até se mexe, um jogador que faz aquela parede, às vezes, tal. Mas não é um goleador, é um cara que pega as chances da grande área, da pequena área, e não faz. Hoje pegou uma cabeçada sozinho ali, perdeu. Outro lance do primeiro tempo, né, em que o Matheus Anderson fez uma grande jogada pela direita, driblou o zagueiro e rolou ali para ele da área. Ele perdeu, chutou em cima da zaga, enfim. E eu pedia para que ele fosse substituído. E também ia dizer, estava dizendo aqui em off, não cheguei a dizer valendo, porque estávamos no comercial na hora, que o Wesley Dias, que é o maior marcador do time do Botafogo, o time do cara que pega, o cara que corre e tal, estava abusando das faltas. Já tinha amarelo. E que seria um perigo manter esse jogador do segundo tempo, para levar um segundo amarelo e ser expulso. E o técnico viu isso, e tirou ele de campo, botou o Natan. Só que o Natan, hoje, não conseguiu fazer aquilo que ele fez no jogo contra o Figueirense, que foi fazer uma marcação forte na entrada da área. E o meu campo do Botafogo, levou desvantagem. Quando, e eu dizia, o jogo estava ficando perigoso, Botafogo. E eu estava aqui rezando, para que o Botafogo saísse daqui hoje, pelo menos com empate. Porque eu via o Botafogo chegar no ataque, na base do chutão. E mesmo assim, ainda fazer besteira aqui na frente. E via o time do Floresta chegar no ataque de forma organizada. De forma rápida, organizada. Teve um dos ataques que eu até mostrei aqui e falei. Até, se eu não me engano, foi para o Sarinho. Sarinho, eu disse, olha, nesse ataque do Floresta, ficou muito clara a organização do Floresta. Que a gente via muito mais gente de branco, no time do Floresta, partindo em direção ao gol do Botafogo, do que defensor do Botafogo. Ou seja, estava ficando perigoso. E o Botafogo dando esse canteio o tempo todo. O gol não saía para o milagre, até que num dessas bolas paradas, de tanto tentar, o Floresta foi lá e empatou o jogo. Com muita justiça, diga-se de passagem. E poderia ter virado o jogo. Que não seria injusto de forma nenhuma. Não seria injusto de forma nenhuma. Porque o Botafogo, mesmo com as mudanças efetuadas, apenas um jogador, nesse segundo tempo, apareceu. E apareceu muito bem. E, talvez, pelo menos na minha humilde visão, deveria ter mais uma oportunidade. Que foi o Rogerinho. Jogador que mostrou habilidade, mostrou velocidade. Que era uma coisa que eu não esperava, porque é um jogador muito velho. É um jogador aí dos 36 anos. E, mesmo assim, foi o melhor. Através dele, o Botafogo ainda conseguiu alguns bons contra-ataques. Tentou armar, tentou chegar. Enfim, foi o melhor jogador do Botafogo no jogo de hoje. Porque ninguém mais apareceu tão bem no Botafogo. Uns foram muito mal. E outros foram razoáveis. Mas ninguém que tenha chamado a atenção do torcedor. A não ser o Rogerinho no segundo tempo. Mas, uma durinha só, não faz verão, né? E aí, o Botafogo escapou de perder hoje aqui. A verdade é essa. Tem que dizer. Tem que elogiar quando vence, quando joga aquele futebol bonito, como jogou contra o Figueirense. E tem que criticar como jogou esse futebol medíocre que jogou hoje. Né? Só jogou até chegar ao gol. A verdade é essa. Daí em diante, alternou alguns momentos em chegando aqui na área do Cruza. Mas o outro time chegou diversas vezes também. Diversas vezes e poderia ter saído com a vitória. Ou seja, hoje, dentro de casa, diante da sua torcida que compareceu em massa, o Botafogo decepcionou. Essa é a palavra. Decepção, frustração. Não tem como usar uma outra palavra para descrever o que foi o jogo do Botafogo hoje. Eu estou aguardando a entrevista coletiva aí do técnico Surião para ver o que é que ele achou. Ele sempre é muito sensato nas suas entrevistas, né? Ivo. Estariam? Só pra dizer que... Eu sou o que eu! Olá!